Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol do canal Conta Real. Hoje é dia 19 de dezembro, vou mostrar os meus trades de hoje, mas não sei se eu terminei o dia, talvez eu vá fazer mais trades ainda hoje, agora eu vou gravar e vou focar aqui no mercado americano, que abre 11 e meia, então é daqui a pouco. Talvez eu faça mais trade, porque esses aqui não foram suficientes, eu acho, a minha meta nessa conta para passar é de 1.200 reais e nesse ritmo, eu já comentei ontem que nesse ritmo vai ser muito longo para eu passar, um contratinho, dois contratinhos, no máximo aqui que eu uso, vai ficar muito, essa meta 50, 70, mesmo 80, mesmo 100 reais vai ficar muito devagar, mas ontem eu comentei isso e algumas pessoas falaram, não Carol, vai devagar, vai devagar e tal, inclusive o Nelson, meu querido Nelson, que foi uma pessoa que me ajudou muito aí nessa minha trajetória, falou, não, calma Carol, não aumenta lote agora não, vai devagar, então eu sempre ouvi o Nelson, então hoje eu ouvi mais uma vez, coloquei pouquinho contrato, mas está dando muito pouco aqui, está dando muito pouco, os trades estão bem assertivos, mas eu acho que vou ter que aumentar um pouquinho só, não vou encher a mão, mas eu vou ter que aumentar um pouquinho, colocando dois contratos, eu já consigo duplicar a meta aqui, consigo duplicar esse gain e aí ajuda muito, aí eu consegui gravar esse trade, esse trade deu gain, ele foi lá no 100%, eu que deixo para o santo, está confuso aí, tem um monte de linha, mas eu vou explicar os trades, eu hoje só fiz compra, mais uma vez só fiz compra, se tivesse aberto, se o mercado tivesse aberto abaixo das minhas linhas aqui, provavelmente eu ia estudar uma venda, mas logo que ele abriu eu fiz uma compra, foi com emoção, porque depois ele fechou aqui abaixo das minhas linhas, mas como ele respeitou, eu sabia que ele viria aqui, porque era a obrigação dele, como diz a minha mentora Laine, queridíssima, é a obrigação dele vir até ali, onde eu coloco a linha, no fechamento, na abertura desse candle aqui, porque foi esse candlezinho aqui, que mandou ele lá para baixo, então agora ele tem que devolver tudo que ele levou, trazendo de volta até aqui, olha, até no dois minutos era no mesmo ponto, nessa linha aqui, que seria esse outro candlezinho aqui, e era nos cinco minutos, batia também, como eu deixo para o santo, eu comprei aqui, saiu aqui, deu uns 20 reais, então eu fiquei procurando outra oportunidade, né, eu perdi essa oportunidade aqui, sei lá o que eu estava fazendo, acho que eu estava vendo Nasa, que estava lavando louça, sei lá o que eu estava fazendo, então eu esperei essa oportunidade aqui, olha só, então eu fiz essa entrada aqui, né, na violação, mas ele fez um pullback mais profundo, então eu adicionei aqui quando ele confirmou, como eu adicionei mais contratos, eu fiz essa saída aqui para não ficar com a mão cheia, fiz essa saída curta aqui mesmo, porque essa linha aqui é muito importante, era uma linha no H4, olha como ela serviu de suporte e resistência, né, muitas vezes, e nem foi aqui no dois minutos, essa marcação, é lá no H4, então eu fiz essa saídinha aí, mas eu deixei um contrato até o 100%, que foi esse trade que a gente viu agora, e eu sei, né, nós sabemos que depois que ele repensou aqui, né, bateu no 100%, repensou aqui para onde ia, e continuou, tinha liquidez para subir, e continuou subindo aqui, acho que ele fez uns dois, três candlezinhos ainda laterais, fez um pullbackzinho bem fraco, não profundo, e continuou subindo, depois da gravação aqui eu vou ver onde é que ele parou, até o momento ele tinha andado uns 800 pontos, ó, aí, olha lá, essa é a minha continha, né, da Euro, é esse teste que eu estou tentando passar, aí, eu coloquei aqui no mensal, mas só faz o que, acho que hoje é o quarto ou quinto dia só que eu estou operando, e aí vai aparecer aí o resultado, olha aí, então eu estou com 306 reais, né, está muito longe aí da minha meta que é 1.200 reais, tá, mas está muito assertivo, que eu estou bastante feliz com isso, né, essa leitura que eu tenho aprendido com a Laine, não terminei a mentoria ainda, mas já dá para ver uma melhora bem significativa aí, né, no meu operacional, e é isso então, pessoal, até amanhã, um beijo!